Como é que as soluções do ISQE podem ajudar no upskilling e reskilling dos colaboradores? As soluções do ISQE permitem gerir aquilo que chamamos de gerir o ciclo de vida do colaborador nas empresas. Desde o recrutamento, o onboarding, a formação, a avaliação de desempenho, os planos de carreira, algo que tanto interessam àquilo que são os valores das pessoas na empresa. Em particular, nós apresentamos a tecnologia que permite gerir todo este ciclo de vida e, acima de tudo, muito focada naquilo que é melhorar as competências, como através da formação, especificamente, onde a nossa oferta de digital learning oferece aquilo que é o objetivo, melhorar as competências com base na formação. Este é um dos valores e o ativo maior das empresas são as pessoas e o potencial das pessoas avalia-se também, naturalmente, pelas suas competências que vão permitir projetar aquilo que é o sucesso da organização para o futuro.